Iniciando a comparação, o Moto G42 é um smartphone 4G dual-chip com 16 cm de altura, 7,3 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G62 5G é um aparelho 5G dual-chip com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G42 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G62 5G temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G42, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G62 5G também traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G42 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G62 5G também veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G42 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G62 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G42 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G62 5G também são os sensores digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí